Alô, estamos ao vivo, o impressor, eu sou Adriano Medeiros, boa noite, estamos transmitindo aqui pelo Facebook, pelo Instagram, a gente vai começar agora a gravar o episódio número dois do podcast, a gente grava aqui, transmite pelo Facebook, pelo Instagram e depois edita e publica o podcast. Aqui do meu lado está o Hudson Leonardo Oliveira. Tudo bem, Adriano? Como é que está, cara? O Hudson é uma pessoa referência de sobre gestão, inovação, administração, novos negócios, enfim, é um verdadeiro canivete suíço da administração. E a gente trouxe ele, ele também é consultor do Sebrae, da área de inovação, está certo? Está tranquilo. Estou apresentando ele porque fica mais fácil, ele vai pensar um pouco, eu vou falar mais sério, eu vou falar mais escroto. Não, mentira, ele vai falar mais escroto, eu vou falar mais sério. Não, não. José aí já entrou aqui online pelo Instagram. A gente vai começar a transmitir, dá mais um tempinho só para o pessoal mais se conectar aqui, mandou mensagem, não está entrando. Boa noite, José aí, tudo bom? Obrigado por acompanhar a gente de novo. E a pegada é a seguinte, vamos começar a gravação. A gente adiantou, fizemos a última na segunda-feira. E como o Hudson tem uma agenda bem apertada, hoje era o dia que ele podia gravar com a gente. Então, estamos transmitindo. Hoje vamos fazer um pequeno resumo de segunda a quinta com o que aconteceu com o impressor e falar sobre o tema que a gente escolheu, que é como acertar na aquisição de um software de gestão. Então, esse vai ser o tema de hoje. Vamos passar para vocês e começar essa gravação do podcast já, já. Então, tá bom. Então, tá bom. Olá, impressor, tudo bom? Eu sou Adriano Medeiros e esse é o episódio número 2 do podcast O Impressor. Solta a vinheta da impressora rodando. A gente está transmitindo a gravação ao vivo pelo Facebook, pelo Instagram e hoje a gente tem um convidado aqui, clichê falar que é especial, mas é mesmo. O cara é um verdadeiro canivete suíço da administração, consultor de Sebrae. Ele tem só cara de novo, mas é uma fera aqui. E a gente trouxe o Hudson Leonardo para falar sobre como adquirir um software de gestão sem cometer erros para a sua empresa. Hudson, obrigado, boa noite, valeu pela sua presença. Se apresenta para o pessoal do Impressor. Sou administrador de empresas, sou especialista em projetos, trabalho como consultor do Sebrae há mais de cinco anos, também sou da área de inovação e tenho uma startup que produz software, marketplace, software, site, a gente trabalha com muita coisa lá e pego um pouco de expertise, de conhecimento acerca do que é necessário para a empresa contratar o melhor software porque a gente faz isso. E muitas vezes, Adriano, o cliente quer muita coisa, ele não sabe muito bem o que ele tem de necessidade, ele quer algo bem maior do que o tamanho dele, do que a operação dele comporta e isso dá muito problema porque fica com muita capacidade e ociosa e ele paga caro para ter um software e não usa. Então, software é bom a gente comentar porque o público do Impressor tem desde megas empresas bem instaladas até do cara que começou hoje, acabou de comprar uma impressora nova na feira e vai instalar e está bem perdido. Para o mercado de impressão, tanto faz comunicação visual, sublimação, UV, você tem diversas demandas de software disponíveis, desde softwares praticamente gratuitos ou com uma assinatura freemium até verdadeiros ERPs, cheios de módulos e quando o sujeito pensa em adquirir um software, ele fica perdido com um mar de opções para navegar e qual é a certa para ele. Então, a primeira coisa que eu queria saber de você, Hudson, é a seguinte, quando que é a hora de você ter um software de gestão? Será que você precisa começar uma empresa já com software de gestão ou você pode esperar um pouquinho e fazer alguma coisa antes? Pode esperar. É imprescindível, Adriano, que o cliente tenha a perspectiva da própria empresa. Quer dizer que ele tem os controles já feitos fora do software, porque o software, se não fizer o controle antes, você está só ordenando o caos. O caos está existindo ali fora, você não vai trazer nada de novo para o software e você vai deixar a capacidade ociosa. Então, é interessante que você já tem um fluxo de caixa, você já utiliza, por exemplo, um Zero Paper, um Contabilizei, não sou patrocinado, certo? Estou falando que são softwares que a gente utiliza aqui. Vamos lembrar, sem patrocina o impressor. Mas são softwares gratuitos ou com assinaturas básicas, né? Muito básicas. O Zero Paper hoje, por exemplo, está R$18,00 por mês. Você tem todo um fluxo de caixa financeiro que é bem interessante. Ele não vai ter parte de custos. Então, você vai ter que ter uma planilha do Excel para pelo menos ter seus custos básicos. Então, o que você está querendo dizer é que o sujeito tem que, antes de trazer um software de gestão, saber pelo menos as contas a pagar e receber onde é que elas estão. Exatamente. Ele já tem que ter esse controle fora do software de gestão para quando colocar o software que vai integrar diversas outras áreas, ele saber o que está fazendo. Tem muita gente que oferece planilhas mágicas, assim. Planilha para gestão de empresa. Isso serve para qualquer empresa ou não? Isso serve para qualquer empresa em relação a fluxo de caixa. Em relação a custo, ele não vai servir porque cada um tem seus custos. Você que trabalha com impressão sabe que você compra por metro ou adquire por quilo, só que você imprime por centímetro cúbico ou quadrado. Então, cada um tem uma especificidade que não dá para colocar tudo num só. Um exemplo. Eu estava trabalhando com uma pizzaria uma vez, que estava utilizando um software, uma planilha para material de construção. Então, ele estava fazendo... Ele baixou de um site qualquer... Foi. E estava utilizando porque estava... E funcionando. E estava funcionando. Só que metade dos custos dele estava de fora, porque o outro tinha custos que ele não tinha e vice-versa. Então, ele não conseguia alterar. Certo? Então, o bom é manter seus controles básicos. E quando você vê que tem que aumentar... Está aumentando... Está crescendo a empresa e tem que aumentar a quantidade de pessoas. E mais pessoas dependem de informação, aí você pensa no software enquanto solução. Aí, a gente tem a parte de finanças. Uma parte imprescindível de um software é a parte de CRM. Ou o gerenciamento dos textos da trocatela de clientes, que é imprescindível. Acho que 90% hoje do pessoal faz pelo WhatsApp. Certo? Eu acho que 90% hoje não faz nem CRM. É, exatamente. Eu quero chegar no CRM, mas deixa eu fazer só uma pergunta antes de avançar para opções novas. Então, o primeiro passo que você está abrindo a empresa hoje é controle suas contas a pagar e receber. Exatamente. Independente de saber qual é o custo, independente de controlar contatos de cliente e tudo mais. Exatamente. Ele tem que ter isso, nem que seja na caderninha do vovô, na caderneta do vovô. Isso. Ele tem que fazer a conta de padaria, que a gente chama. Certo. Ele saber o quanto entra e quanto sai. E aí, ele pode usar o modelo de caderneta, baixar uma planilha. Pode. E aí, um dado momento, quando isso estiver organizado, é aí que você acha que ele deve partir para a software de gestão. Isso. Quando ele utiliza um software, é porque ele precisa de algo mais integrado. Um exemplo, ele tem que criar mapa de custo com ordem de serviço e envio para o cliente. Então, quando ele quer algo integrado, ele não consegue fazer isso por ferramenta independente. Certo. Certo? Aí, quando ele tem esse momento de orçamentos, de muitos orçamentos, ele já tem um vendedor, o balcão dele já tem que fazer alguma coisa maior. Precisa emitir uma ordem de serviço. Exatamente. Aí, é imprescindível que tenha um software e que ele limita o software. Então, ele chegou nesse ponto, né? Ele está precisando de um CRM que você falou. Explica rapidamente para o pessoal o que é o CRM. É um software de relacionamento com o cliente. É onde ele vai colocar todo o cadastro do cliente, endereço, e-mail, telefone, e vai gerenciar ele. Isso antes mesmo dele ser cliente, né? Exatamente. Se for só um contato, uma indicação, ele já coloca esse cara no software. Só para comentar aqui que o Jailson está online, a Iremar também está online. Obrigado aí pela audiência de vocês. Iremar está aqui pedindo para entrar online. Vamos deixar ele entrar online. Se tiver pergunta aí, vocês podem mandar para a Hudson, tá? Fica à vontade aí. Pode perguntar para a gente que ele responde. Então, o CRM, ele já tem um contato, ele bota lá e começa a gerenciar. Aí, a questão é a seguinte. O que um software tem que ter no mínimo para poder falar, não, eu tenho os módulos básicos de um software de gestão e é por aqui que eu começo. Esse mínimo para começar. Legal. Vamos lá. Ele tem que ter cadastro de cliente, isso é imprescindível. Mapa de custos. Ele tem que conseguir rastrear. Desde quando ele adquire a mercadoria e como isso participa da produção dele. Certo? É muito bom ele também gerar a ordem de produção. Certo? Porque ele vai ter os custos de produção, o tempo de produção. Já fiz alguns serviços em gráficas, de consultoria, que a ordem de produção era de quem gritasse mais alto primeiro na recepção. Não quer chegar assim, falava, isso é para ontem, isso é para amanhã. Isso acontece. Eu vou inaugurar hoje. Então, quem chegasse lá com o grito maior, ele imprimia. O Iremar está ao vivo aqui com a gente. Está nos ouvindo aí, Iremar? Acho que saiu o vídeo dele ao vivo. O Jairson está perguntando se o agendador é um bom CRM gratuito inicial. Você conhece o software? Conheço o agendor, sim. É um bom CRM. Agendor, agendor. O agendor é um bom CRM, certo? Ele é um pouco complexo, porque ele tem várias camadas, você cadastra o cliente de várias formas, você cadastra o cliente vinculado à empresa, depois cadastra ele vinculado a um produto, mas é bem interessante. Dá para o sujeito começar, independente de estar integrado no sistema de gestão dele. Então, pontua, o que tem que ter no básico? Controle financeiro, quando você vai pagar e receber, um CRM, gestão de ordem de serviço, controle de custos, estoque. Então, esses cinco módulos seriam o básico de um software para o cara começar e ficar seguro, tranquilo para andar. E ele começar também a ter os primeiros controles, porque o problema não é fazer uma vez, é fazer sempre. Então, todo dia de 8 da manhã, quando você abre até 6 da tarde, você tem que colocar tudo dentro do software. É o que eu ia falar agora. O Lucas está online com a gente também. Valeu, Lucas. Obrigado, Lucas. O que eu ia falar, o software de gestão, ele não é a solução da tua empresa. Você tem que cuidar dele como uma planta. Exatamente. É isso, né? Todo dia você tem que ir lá cuidar. O que é que faz o sujeito desistir de alimentar seu software? Porque a gente vê isso direto. O sujeito pega um software de gestão, instala, recebe aquele treinamento, tem aquele oba-oba todo, e de repente, no meio do caminho, só o fluxo de contas a pagar e receber acaba funcionando para todos, porque o cara tem que pagar as contas. O que é que faz ele desistir disso? Diversas vezes, Adriano, eu já tive essa experiência, tanto aqui em empresa de Santa Cruz, empresa de Carol de Gráfica também, ele não tem uma pessoa dedicada para alimentar. É o dono que compra, que vende, que alimenta, que imprime, que lava, que limpa. Então, não dá. Tem que ter uma pessoa dedicada para fazer isso aí. Um assistente administrativo, no caso. Isso. Certo? Ele vai conseguir fazer até um ponto. Porque se tua empresa, Adriano, está faturando 50 mil reais, 60, e tu não tem alguém para cuidar das tuas finanças, do atendimento, então alguma coisa está errada na tua empresa. Tu está crescendo, mas tu está quebrando. Então, todo dia tem mais serviços. O exército de um homem só funciona até... Até um ponto. Até a música, no engenheiro do país. Depois não funciona mais. Depois não funciona mais. Essa é quando toca a playlist lá. Então, você está crescendo, mas tu está focando muito na produção. Certo? E uma pessoa administrativa, ela vai fazer com que você trabalhe o negócio e não no negócio. Trabalhar o negócio é dar um passo para trás, falar, poxa, onde eu estou errando? Onde eu posso comprar melhor? O que eu posso fazer? E quando você tem um fluxo financeiro com um cadastro disso, tu pode rastrear e tomar uma decisão muito mais assertiva com isso. Tu tem o controle de estoque, tu sabe o que tu tem a produzir naquela semana ou naquele mês, para o mês que vem, quanto tu tem a receber e que tipo de compra tu pode fazer. Às vezes, tu pode fazer uma compra maior, parcelada, porque o teu fluxo de caixa aguenta. O que ocorre hoje? A pessoa está comprando, apagando incêndio. Então, ele quer 10 metros de lona. Ele vai lá e compra a lona e imprime. Não é nem o just in time, né? É o little just in time que ele faz, né? Exatamente. Ele não compra o que ele precisa no mínimo. É só aquele pedido, ele vai lá e fica nessa... Ele compra por ordem de produção. Mesmo que seja uma realidade, sei lá, de 30% das gráficas, a ideia é que você não faça isso. E o software vai começar a dar a ideia de que passo... Nível de endividamento, um exemplo. O Zero Paper, ele tem algo bem interessante, que ele mostra o fluxo de caixa e o nível de pagamento que você pode ter. Você tem certeza que você não é patrocinado pelo Zero Paper? Não, não. Porque eu uso na minha startup. Então, a gente tem diversos fluxos de pagamento e eu sei que dia eu vou pagar, quando eu vou fazer e o que eu posso fazer até a minha próxima entrada chegar, de dinheiro. Então, sem isso, eu não consigo fazer um exemplo de produção para eu comprar o melhor produto. Então, você está falando que software de gestão não é controlar contas a pagar e receber, não é controlar fluxo, ordem de serviço, é te dar informações para que você tome decisões estratégicas para o teu negócio. E decisão estratégica me dá a sensação que no ramo gráfico é difícil acontecer. O pessoal fica nesse just in time que a gente falou, eles acabam não pensando daqui a três meses qual é o que ele vai produzir, o que ele tem de dificuldade financeira, porque o software vai conseguir apontar esses detalhes todos. Vai sim. Vamos colocar, Adriano, que just in time é muito bom para a produção, no tempo certo. Você vai começar a colocar no meio de produção e comprar o insumo no tempo certo. Então, você vai evitar estoque. mas quando tu começa a colocar tão just in time que tu aumenta o custo de produção porque tu está comprando alguma coisa mais cara porque você está muito urgente na compra, isso começa a criar caixa negativa na empresa porque tu vai gastar mais do que tu está arrecadando com clientes. E o just in time, lembrando assim, não tem problema nenhum você fazer seu estoque just in time. Você tem que ter justamente organização e inteligência de dados para poder fazer o just in time funcionar. Exatamente. Trabalhar por médias. Olha, eu estou imprimindo, sei lá, 30 metros de lona por semana. Então, é fato que eu tenho que ter 120 metros por mês. 160 é muito para mim naquele momento. Eu posso ter um estoque menor e 10 não vai resolver o meu problema inicialmente. Então, eu começo a trabalhar por médias estimativas. Ao invés de eu pagar incêndio, eu começo a projetar a minha empresa. Eu posso, por exemplo, fazer campanhas promocionais eu posso tentar vender, aumentar o ticket médio da minha gráfica. Tentando vender um cartão, mais um banner, mais alguma coisa, mais uma foto impressa. Eu consigo aumentar a dinâmica do ticket médio da minha empresa porque eu sei quanto cada produto custa e quanto eu posso investir de marketing para conseguir mais clientes. Deixar de ser reativo. Hoje, muitas gráficas são reativas na demanda. Ele está lá, espera a pessoa vir e ter a demanda. diversas vezes ele não vai procurar isso em outros canais de vendas. Então, o software de gestão ele vai ser fundamental justamente para o crescimento. Se o sujeito não se organizar, ele precisa ter esses cinco módulos que a gente comentou anteriormente. Daí, o preço de software de gestão não indica se ele é bom ou não. O que vai indicar é justamente se ele tem esse mínimo para funcionar. Isso. Você acha que a pessoa deve procurar software por preço? Um software muito caro vai atender o sujeito com certeza ou nem sempre? Legal. Tudo depende do teu porte. Se você tem, exemplo, eu tenho cinco atendentes. Tem softwares que são limitados em relação ao atendimento. Isso pode estar disponível em um computador ou dois micros ou oito micros. É certo? Também tem a quantidade de módulos integrados. geralmente em softwares menores tem menos módulos integrados. Então, ele disponibiliza para você a parte básica. Por exemplo, cadastro até 100 clientes, 300 clientes e tu paga mais por causa disso. Então, basicamente, ele tem que realmente conhecer o tamanho da empresa dele para saber se o software consegue abarcar o tamanho dele. Então, não é o preço e sim a quantidade de funções do software versus o tamanho da empresa. Seria isso, Cal? Exatamente. Quando a gente trabalha com gestão ágil de projetos em produção de software, no Scrum, por exemplo, que é o método ágil, a gente estuda que 90% dos softwares são subutilizados. Então, a cada 100 mil que tu investe no software para criar, um exemplo, 90 mil são de funcionalidades que tu só usa no máximo uma vez ou duas por mês. Aí ele vai ficar com um investimento parado que nunca vai funcionar. Exatamente. então, é muito de velocidade. Um exemplo, você pode ter um faturamento de 100 mil reais e adquirir um software de uma mensalidade de 3, um exemplo, desde que ele consiga atender toda necessidade. Geralmente, hoje, é muito crítico a parte fiscal, por exemplo. O próprio SPED, nota fiscal eletrônica, porque está tudo no rastreado. Quem vende por cartão de crédito sabe que a Receita pode passar 10 anos sem visitar o seu local de trabalho. Mas um dia ela te escolhe. E um dia vai, e um dia vai levar um pedaço da sua empresa porque vai implicar multa e tal, porque tudo hoje é rastreado. A cada mês, as operadoras de cartão mandam um relatório para a Receita de tudo que foi faturado por cartão de crédito. Aí, às vezes, você está muito em evidência, vendeu 5, 6, 20, 15 mil reais numa semana, mas tu não gerou nenhuma nota. Então, pode ser notificado pela Receita sim. Não gerou nota, mas recebeu em cartão e está lá o pente fino em algum momento vai te... Exatamente. E também não está comprando, né? Então, hoje está e vai apertar bem mais sobre o cruzamento de dados. Então, com o software, tu consegue registrar tudo que entra, tudo que sai, e a contabilidade, ela passa a ser mais eficiente para você porque tu vai entender quanto tem pagado imposto. Entendi. Entendeu? Gente, a gente vai ter que liberar o Hudson, ele vai seguir aqui com outro compromisso, mas antes de liberar ele, eu queria puxar um último tema que é interessante, que quando a gente fala de software, normalmente a gente tenta falar de e-commerce. O sonho de todo mundo é vender pela internet, ficar lá só esperando o cliente apertar lá, comprar, né? E hoje, eu acho que o maior software de e-commerce do Brasil chama-se WhatsApp. Todo mundo está vendendo por lá, não precisa de dificuldade, nada. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse fenômeno de WhatsApp e o quão isso é bom e o quão isso é ruim para quem está vendendo por lá. Você que está ouvindo a gente agora, provavelmente tem um cliente no teu WhatsApp pedindo um orçamento agora. Então, fala para o pessoal, Hudson, como é que é isso? O WhatsApp é uma grande ferramenta de vendas, um dos problemas que a gente encontra no WhatsApp é a falta de dinamismo. Quando muitas pessoas começam a falar e tu começa a misturar tudo o que é pessoal com o que é profissional, aí o cliente, ele meio que se sente afastado da empresa porque ele quer falar contigo 10 da manhã, 10 da noite e ser atendido da mesma forma. E às vezes não. Certo? Então, o que a gente sempre indica é que você separe os contatos, separe os números, o número da gráfica é o número da gráfica, certo? E que você indique para o cliente, olha, eu só atendo nesse número de 8 às 17. Ou de, sei lá, de 7 da manhã às 10 da noite. E aí ele usa o WhatsApp Business para isso, né? Que aí ele consegue colocar respostas automáticas justamente para dar essa informação. Ele tem um bot simples lá que ele consegue fazer isso. No fim das contas, o cliente, ele não quer não se sentir atendido. Ele acha que no WhatsApp ele tem que ser atendido assim como no balcão. Exatamente. Ele tem essa sensação de que ele precisa daquela resposta e às vezes a hora, para ele, já que está com o WhatsApp na mão, não tem hora. É inoportuna porque ele é o cliente final, para ele toda hora é oportuna. Para você que é uma empresa, muitas vezes que está pagando alguém, tem um atendente, você não consegue deixar o cara 24 horas disponível. É desumano, inclusive, fazer com que o cara responda 24 horas lá. Então, a ideia é separar o WhatsApp, ter o WhatsApp Business, o número empresarial só para isso e determinar, olha, eu atendo, cara, de 7 da manhã às 15 horas de segunda a sábado. Domingo, eu só respondo na segunda-feira. Já fica bem legal. Isso para quem quiser organizar, porque tem gente que domingo vai estar lá imprimindo no gás e não está nem aí para isso, né? Exatamente. Ele quer vender, venda, é venda. E muitas vezes, se ele não tem um software, ele pega muito pedido e quando coloca na ordem de produção, ele não consegue saber em quanto tempo ele entrega, porque ele pensa que a máquina não vai dar problema, que a manutenção está em dia, que a calibração da tinta está ok, como você faz a colometria, né? É, a colometria. Pronto. Ele pensa está tudo ok, mas de uma arte para outra, de uma finalização de uma arte para outra, tem diferença. E ele pensa que é só colocar lá e imprimir, às vezes não é, e você sabe bem melhor do que eu que não é fazer isso. Então, ele não cria um tempo de setup, um exemplo. Então, está no WhatsApp, está legal, mas se você conseguir colocar isso no software, vai ser bem interessante. Depois, Adriano, a gente fala muito sobre os grupos. Esse grupo é muito ruim, porque você expõe tudo para todo mundo. A ideia é que você crie listas de transmissão. Então, eu tenho um cliente, por exemplo, de gráfica rápida. Grupo, você fala para vender, não é atender o cliente em grupo. Exatamente. O atendimento sempre vai ser individual, mas muitas vezes a empresa faz um grupo e coloca os clientes dele num grupo para jogar panfletagem virtual. Isso é muito ruim, porque quando o cliente vai recebendo muito panfleto virtual, você cai em descrédito com o cliente e o cliente vai começar a bloquear suas mensagens. Você acaba no sentido especial, porque você está sentindo que está recebendo mais uma mensagem, assim como os mil contatos que ele tem lá. Isso. E virou spam. Então, eu estou recebendo todo dia 50 produtos teus lá, de caneca, adesivo. Eu não quero saber disso. Você só me serve quando me serve, num momento específico. Quando você está falando comigo, sozinho, né? Exatamente. Uma das saídas é fazer uma lista de transmissão, onde você consegue enviar para o cliente, por exemplo, clientes que compram canecas, clientes que compram banners. Então, você consegue dividir essas categorias de clientes, certo? Por exemplo, cliente de formatura. O cara compra uma vez e não compra mais. Sim. Vai se formar, talvez, quatro anos depois, se fizer outra faculdade. Então, não adianta você ficar profetando para ele, não vai funcionar. Certo? Então, você começa a criar uma venda mais inteligente, dividir para os grupos, começa a entender o que o cliente ele compra semanalmente com o software, você vai conseguir fazer isso de CRM, porque ele vai indicar, olha, fulano, cicrano, eu vou pegar um relatório dos clientes que compraram duas vezes no mês para mim. Esses compraram o quê? Então, eu vou ter o serviço que eu presto para empresas e eu posso fazer um grupo, um grupo, um alixe de transmissão que é mais indicado, dizer assim, olha, quer mudar agora a faixada da tua empresa, eu estou fazendo promoção, certo? Campanha de dia das mães, quer trocar a sinalização interna? Exatamente, então tu começa a fazer algo mais inteligente para o cliente. E aí você pode casar essa comunicação do WhatsApp com o CRM junto. Sim. O CRM vai apitar para você, está na hora de falar com esse grupo de pessoas ou com esse cliente específico. No CRM, você indica a data da compra, que você conheceu o cliente, que você cadastrou. Então, tu pode fazer uma promoção de aniversário para os clientes, um exemplo. A cada ano que ele faz aniversário, ele ganha um desconto, ele ganha uma bonificação, ele ganha uma caneca com impressão gratuita, grátis, ou ele paga alguma coisa a menos. Então, a ideia é que tu sempre ofereça uma facilidade para ele. Ou uma facilidade monetária, mas chega um ponto que tu começa a brigar por centavos, por centavos, isso é muito prejudicial para a empresa, principalmente empresa pequena, que diversas vezes está instalada no bairro e atende uma comunidade local, e não é muito grande. Então, a ideia para se manter competitivo é tratar o cliente mais próximo possível. Mesmo com o preço competitivo um pouco acima do mercado, que ele não tem banalismo a parte de promoção. Muita gente quer tudo em promoção. Então, ele já dá um preço alto. Dá a sensação que ele só faz promoção, o tempo todo. Exatamente. Então, não tem a ideia de exclusividade no tempo que ele faz. Ele faz hoje e o cliente fala semana que vem tem de novo, ele faz toda semana. Mas a ideia é fazer coisas bem mais pontuais. O CRM dá o entendimento melhor do cliente, ele fala o que o cliente comprou, quando ele comprou, por que ele comprou, você pode colocar observações e personalizar. Se eu sei que o cliente compra toda semana, por algum motivo ele compra toda semana, eu vou toda semana me comunicar com ele antes dele se comunicar comigo. Então, isso dá uma relação de, poxa, o cara... Ele se sente importante, valorizado, né? Se sente importante, valorizado. A gente tem que lembrar que o WhatsApp, apesar de ser software, mas no fim das contas é um ser humano com outro ser humano. Exatamente. Se você automatiza essa relação, esfria o negócio, deixa ele distante de comprar com você. Exatamente. Outro problema, Adriano, é na hora de receber pagamentos, porque muita gente manda foto do cartão de crédito, isso é muito prejudicial. Sim, você está expondo seu dado não que o fornecedor vá pegar seu dado, mas entre o seu celular e do fornecedor pode ter um caminhão de hacker lá puxando esses dados, mesmo com criptografia, com tudo, mas o pessoal consegue roubar centavos do banco central, não vai roubar do WhatsApp. É, exatamente. Pela criptografia fica bem mais difícil, mas algo online 100% seguro não existe. Sim. Mas eu falo muitas vezes que quando, por exemplo, roubam o celular, furtam o celular da empresa. Está toda a imagem lá. Está toda a imagem do cartão que qualquer um pode comprar. Isso já ocorreu aqui no shopping, aqui de Caruaru, um exemplo, que a cliente estava vendendo roupa numa cliente minha, a vendedora dela estava vendendo roupa, pegou as fotos, passou o cartão e a cliente foi lá e tirou. Ela foi no cinema, deixou o celular em cima do lavabo lá, quando foi no banheiro, deixou o lavabo lá e perdeu. Surtaram o celular dela. Então, quando começou a aparecer foi compras e compras e compras no nome da cliente. O cara roubou um celular e ganhou um cartão de crédito. Foi, vários cartões de crédito, inclusive. Vários, coitado. Então, a ideia é que você trabalhe com soluções, feito o próprio PagSeguro, que ele tem um link de pagamento. Então, você envia o link de pagamento para o cara e faz só... Deixa o cara colocar os dados lá. Ou você vem aqui e paga. Geralmente, é bom você ter 50% e 50%, para você custear teu produto, tua matéria-prima. Dá entrada no serviço na produção. E não ficar tudo, a Deus dará. Muitas vezes, ele vai, manda fazer alguma coisa e, sei lá, na mente dele, suspendeu, mas não disse nada para você. Então, fica lá com o produto parado. Sim. Que está impresso e já perdeu, né? Perdeu tudo. Vocês estão ouvindo a gente assistindo ao vivo pelo Instagram e Facebook. Tenho certeza que se você for lá no fundo da sua produção, tem um quadradinho lá ou embaixo da mesa cheio de material perdido aí. Que o cliente não foi buscar, não pagou, enfim. E tem os que pagam também e deixam, né? Então, isso aí com certeza está lá no fundo. A HS Print Oficial está falando com a gente aqui, eles que trabalham com o PagSeguro, enviam o link por e-mail e fica realmente muito mais fácil. Exatamente. É bem mais seguro. É feito esse fluxo, né? É bem mais seguro. Tu tem outras soluções como o PagChat, por exemplo, que você consegue cadastrar o teu produto no PagChat e quando tu envia o link de pagamento para o cliente, aparece o produto para o cliente. Então, ele vê o que está comprando, entra na solução lá, coloca o cartão de crédito, nem você tem acesso, certo? É o cliente com o meio de pagamento. O PagChat é o quê? É um meio de pagamento e o PagSeguro ou não é chat porque tem conversa? Exatamente. É um PagSeguro com conversa. É legal, né? É um aplicativo. É um aplicativo, é web, é bem interessante, eu indico sempre para os meus clientes, certo? Então, você entra lá, faz o cadastro, cadastra a textura do... Você vai ser processado pelo PagSeguro. É do PagSeguro, não? Não, não é do PagSeguro, não. São soluções que eu uso. É uma solução brasileira desenvolvida no Brasil. É, desenvolvida no Brasil. O PagSeguro é brasileiro, tem o PayPal que é internacional, é internacional, isso. O PagChat é brasileiro. É brasileiro. Então, é um aplicativozinho Android, o iOS. É, é web. Web, web. Você abre lá, se cadastra, cadastra os seus produtos no PagChat, então o cliente escolhe no teu WhatsApp o que quer. Tem um controlezinho de estoque, é isso? Tem, sim, tem, sim. Você coloca lá os produtos, quando o cliente escolhe, ah, eu quero isso aqui. Que legal, tu personaliza e manda o link pra ele, ele paga, já vendo o produto que ele comprou. Ah, então, por exemplo, a gráfica poderia colocar lá alguns tamanhos personalizados de banner. Sim. Brinde, caneca, ou então o pessoal de sublimação vai fazer camiseta, sublimação parcial, total. Fica lá no PagChat já prontinho, o sujeito só escolhe. Exatamente. E pede a quantidade e já paga por lá. Exatamente. Tá, é um fluxo interessante, porque já vai estar pré-cadastrado, né, no WhatsApp, você vai ter que dizer pro cara, eu tenho uma camiseta, tecido PP, tamanho e tal. E desse modo, tu envia só o produto pra ele e ele vai ver lá no teu site. Entendi. É bem interessante. Acho praticamente isso, Adriano, a parte de meio de pagamento, não ficar com cartão de crédito, não pedir foto de cartão, não ter meio de pagamento online, é a vontade hoje em dia que você pode fazer isso, certo? Manter um fluxo, é interessante também a parte fiscal, né, então, é, se atentar sempre a emissão de nota fiscal, se você emitiu nota fiscal, é, ver também, é, como isso tá, a toda tributação, pra não tá emitindo nota com tributação maior ou menor, quando você tem um software de gestão, ele, você consegue fazer uma relação de imposto de fronteira, eu compro uma coisa mais barata, porque o ICMS é mais barato no estado, quando eu trago pra cá, eu pago a diferença. Normalmente o pessoal compra estoque de fora, às vezes, né, alguma coisa. Então, com o software, ele consegue resolver esses problemas, por exemplo. Agora, a gente fala assim, que o problema do software tá entre a tela, o teclado e a cadeira, né, o operador, se não tiver um bom treinamento, não tiver, é rotina, porque, numa gráfica, tu entende mais do que eu, às vezes, a rotina é de impressão, é de serviço, não é de controle. E principalmente o impressor, é o cara que tá lá na boca da máquina, sujando a mão de tinta, ele tem que ir ao software e dizer, essa etapa foi concluída, próximo, ele tem que ter esse cuidado e colocar isso no dia a dia do serviço dele, senão vai acontecer, porque a gente falou no começo, o software morre, vai ficar lá só com contas a pagar e receber funcionando, e um bocado de funcionalidades que poderiam dar inteligência, vão morrer nessa história. Exatamente. É um compromisso da empresa toda, né? da empresa toda, e inclusive, a parte de controle é crucial para a sobrevivência da empresa. Se eu tenho menos controle, se eu mensuro menos e meço menos como uma empresa está andando, eu não consigo ter esse histórico, por exemplo. Aí eu sei que, eu sei, um exemplo, que agosto é ruim, por algum motivo, vendo pouco em agosto, mas tu analisa que tu vendeu mais ou menos para tu fazer campanhas promocionais ou evidenciar. Muita gente ali, Adriano, a promoção, a liquidação, da desconto, não. Promoção é evidenciar um produto. Muitas vezes não tem desconto naquele produto, mas você evidencia ele. Promoção é diferente de desconto. Exatamente. A liquidação dá desconto para vender mais. A promoção é evidenciar. Promover é evidenciar, basicamente. Entendeu? Não necessariamente você tem que dar o desconto para o sujeito lá. O Augusto Zumbira está online, Império das Joias, o Renato Volgas, gente, obrigado pela audiência de vocês. Hudson, eu queria que você desse alguma consideração final aí, eu sei que você está correndo aqui, o sujeito é ocupado para caramba, ele tem essa cara de menino novo, mas é uma fera. É a baba, é a baba. Dê uma consideração final para o pessoal que está nos escutando, você já deu bastante consultoria para gráfica, inclusive os clientes da PixelDots, do Impressor, a gente já indicou alguns para a Hudson. O Iremar está falando aqui que tem o programa GFL da Infolivre, mas só consegue controlar a entrada de pedidos e de contos a pagar, mas não consegue adaptar o controle de produção. Acontece, às vezes o cara bota o software, mas às vezes a empresa não se adapta ao software, ou ao contrário, o software não se adapta à empresa. O que você acha que é essa relação? Legal. Primeiramente, ele tem que ver que pessoas estão utilizando, porque o cara que programa, ele não é o gráfico, ele não é o impressor que está programando, ele é um cara que viu a demanda e botou aquilo ali em um software, o fluxo, e muitas vezes não é o útil para o cliente, certo? então, tenta ver prova social, entrar em grupos de impressores, de gráficos, perguntar, poxa, qual o teu software, qual o melhor que tu usa? Aí vai ter um cara muito grande, vai dizer, olha, eu uso esse aqui, muito bom, agora eu pago 3 mil reais por mês. Ele dá um rim da família. Exatamente, mas tem um sempre que se adequa, hoje em dia a variedade é enorme, eu não vou citar nenhum aqui, porque eu estou ganhando nada para citar nenhum aqui. Mas são gratuitos isso aí, não paga nada para fazer. Ele está de uso geral, né? Exatamente. Então, quando você adquire um exemplo, para controlar a produção, fazer PCP, que é o plano de controle de produção, o famoso, o que eu vou fazer, quando e quanto eu vou gastar para fazer, ele tem que ter um software mais integrado. Aí ele tem que, quando ele fizer o pedido, já sair a ordem de serviço, a famosa ordem de serviço, para eu entender, vai para que máquina e de que horas. Certo? Então, tem muito disso. Geralmente, os softwares gratuitos, eles são bem limitados. Eu falei de alguns aqui, mas eles são gratuitos para relação de finanças, ou CRM, certo? Ou e-commerce. mas quando tu vê, o empresário sente que ele tem necessidade de aumentar o controle e vê quando está ficando para trás, porque ele começa a trabalhar mais em controles manuais e ele perde muito o feeling do negócio. Sim, acontece demais. Então, ele vai começando a ficar mais dentro da fábrica e menos no controle da empresa dele. Vai chegar um dia que ele vai estar devendo muito, porque ele não viu que fez uma compra errada, ele tomou uma decisão rápida porque ele precisava e não tem o controle necessário. Então, o empresário tem sim que parar. Certo? Isso aqui é muito difícil. O impressor, ele está imprimindo 24 horas e já falaram aqui, estou se mandando bala na UV aqui, então o pessoal está assistindo o podcast e mandando bala na impressão, mas tem que parar pelo menos um dia, duas horas, três horas num dia desse e falar assim, poxa, meu faturamento é 50, 10 mil reais, 5 mil reais. Ser impressor é uma coisa excelente, as pessoas amam ser impressor, mas se você é o proprietário da empresa, você tem que ser o gestor antes, né? Isso. Antes de ser impressor, você tem que ser o gestor, senão você vai ser sempre o impressor, não vai ganhar dinheiro, várias empresas, a gente recebe contato de pessoas que abrem seus negócios, trabalham lá 24 horas, pessoas que dão duro de verdade, mas no fim ele não foi gestor, ele foi só impressor, não pode ter esse perfil, né? Exatamente. Eu estava fazendo consultoria, Adriano, uma vez que o cliente fez, olha, Hudson, eu trabalho sete dias da semana, 12, 15 horas por dia aqui dentro, e eu só pago a minha folha, não tenho salário, e minha moeda sempre suja de tinta, e a máquina quebra, eu não consigo consertar. Onde está o erro? É que está, se ele tivesse o conhecimento financeiro da empresa dele, de produção, ele ia ver que ele está com preço abaixo do mercado, com mercadoria demais, com uma máquina com muita manutenção, ele não sabe quanto gasto de manutenção, porque está comprando uma parcela de uma máquina nova, certo? Aí ele não regulariza a empresa para dar entrada no BNDES, numa linha de financiamento, porque ele está pagando outra coisa. Ele começa a ter problemas que vão estourar sempre no financeiro, mas inicialmente são problemas de controle apenas. Se ele controlar, se ele não tem esse problema lá, porque ele já veio. então não posso mais fazer por esse preço, não posso dar esse desconto. Então, eu não posso ficar produzindo 24 horas dentro da minha empresa, eu tenho que gerenciar pelo menos 3 horas por dia, gerenciar ela, para que ela consiga entregar tudo que eu vendi e consiga melhorar ela também. Ele tem que ser impressor até a vírgula, ele precisa ser um gestor, né? Ele tem que se determinar, olha, 3 horas por dia eu vou gerenciar a minha empresa. Então, com o controle de produção ele consegue fazer isso porque ele vai saber o que ele tem para fazer e quando ele tem para fazer. Mário Personalizados está online aqui, obrigado pela audiência de vocês. Então, uma consideração final sobre esse assunto, a gente falou sobre quem está chegando agora sobre software de gestão, os vídeos estão ao vivo no Facebook e no Instagram, depois a gente vai editar, vai virar o podcast, o episódio 3 do Impressor. Considerações finais, qual é a hora e qual é o software legal para ele adquirir e como que ele faz essa gestão funcionar sendo o Impressor. Legal. A hora ideal para adquirir um software quando a empresa precisa de tudo integrado. Quando você sente que a empresa não dá mais para eu escrever no papel, não dá mais para eu ter num caderno um fluxo de caixa. o fluxo de caixa e o CRM de cara já começam a implantar na empresa junto com o WhatsApp e o e-commerce. Se tem ferramentas aqui, ele pode dar uma olhadinha depois no podcast, ver os nomes, entrar lá na internet, dar uma fuçada. Depois a gente pode deixar o link, apesar de algumas ferramentas serem conhecidas do público geral, mas não custa nada botar o link nos comentários do podcast para vocês seguirem lá. Ele dá uma olhadinha e começa a utilizar a parte de controle básico. Quando ele vê que ele já tem 5, 6, 10 pedidos por dia, ele já precisa de uma ordem de serviço, aí ele vai determinar um orçamento para ele, dentro do orçamento dele, um valor específico, olha, eu posso gastar até 200 reais de mensalidade com o software. Então, não perde tempo, contrata esse software, começa de pequeno, certo? Porque muitas vezes a gente pensa num software daqui a 5, 6 anos. Mas é para grandes empresas que pensam isso. Pequenas empresas utilizam de acordo com o seu tamanho. Então, eu posso utilizar algo com 6 meses, desde que o software tenha condições de exportar seus dados, para não ficar mudando de software e perdendo tudo direto. Então, ele vai pegar aquele arquivo, sobe para o software novo, já tem toda a base de clientes e ele vai crescendo e escalando. Tipo, de ano em ano. A empresa cresceu, ele pode adquirir um software maior ou mais módulos do mesmo software. Exatamente. controlar muito a parte de mensalidades, não ficar com mensalidade muito alta, mas também adquirir só um gratuito sempre e ficar 10 anos com o gratuito que oferece só 10% de funcionalidade. E tu fica muito na mão porque tu não vai ter ordem de serviço, não vai ter controle de produção, não vai ter a parte fiscal. Então, tu vai ter que... Hoje já não pode mais usar a nota de balcão. Aí tu vai ter que ter um software só para a nota fiscal eletrônica e isso gera um problema contábil e financeiro também. Então, observar a empresa, o Sebrae tem muito material sobre finanças, o próprio Senai, eu sendo prata da casa fui professor do Senai, sou consultor do Sebrae, tem muito material sobre gráfica, planilha de custos, tenta colocar a ordem na casa de pouquinho, faz algum curso de finanças empresariais, é bem interessante, tu vai saber quais são os indicadores que tu tem que perseguir ou não. Tem bastante coisa online também, você não precisa ir necessariamente para a universidade para começar, né? Tem tudo online, certo? E procura conhecer mais da tua empresa para tomar melhores decisões. Hudson, vocês que acompanharam aqui, Hudson é administrador de empresa, consultor do Sebrae da área de inovação, é um consultor que eu tenho indicado aos meus clientes gráficos também, quem quiser entrar em contato contigo, Hudson, como é que o pessoal te acha aí? Pronto, é só mandar um e-mail para mim, hleonardo.aquino, arroba gmail.com, certo? Que eu respondo sem nenhum problema, certo? Pode deixar dúvida aqui nos comentários também do impressor que a gente repassa. A gente responde, a ideia é melhorar, melhorar que o microempreendedor, ele é, uma chave cruz que é o desenvolvimento do país. Quanto mais tempo ele permanece no mercado, mais empregos ele gera, mais impostos ele gera e todo mundo cresce com ele. Tá certo. Então, agradecer a presença de Hudson, agradecer quem estava online aqui, a gente vai liberar Hudson para seguir e vamos continuar a gravação do podcast, tem mais alguns temas para a gente trazer aqui, como o nosso Masterclass Illustrator, como é que você vai poder aprender Illustrator gratuitamente pelo Facebook com a gente. Vamos falar dos 10 mandamentos de impressão e do da enquete que colocamos tanto no Instagram quanto no Facebook, se a sua impressora fica melhor com carenagem ou sem. Muito obrigado aí, a ArtPres acabou de entrar, o Augusto comentando, Mari personalizado, obrigado a todos, Hudson, obrigado mais uma vez, foi um prazer recebê-lo e eu acho que esse podcast ficou com gostinho de quero mais aí, tem um bocado de coisa que a gente pode continuar gravando junto. Pode sim, vamos sim. É clichê, usar clichê sempre funciona, então gostinho de quero mais, o impressor responde, pode ficar certo que vai ter um bocado de clichê aqui funcionando. Obrigado pela presença, foi um prazer recebê-lo. Fica tranquilo, obrigado por tudo. Também. Pessoal, tchau, muito obrigado, precisando, manda dúvida, certo? Se eu tiver, eu tenho planilha de custo pra gráfica, tenho indicação do CRM, já utilizei diversos pros meus clientes também, é só mandar lá o e-mail pra mim que eu respondo sem nenhum problema, tá ok? Pessoal, tudo de bom. Valeu, Hudson, obrigado. Você não vai embora não, fica aí quem tá nos acompanhando ao vivo. Hudson, o pessoal tá te dando um bocado de tchau aqui antes de você sair. Obrigado pela presença de todos. Deixa eu reposicionar aqui o microfone pra seguir. Estamos ao vivo transmitindo a gravação do segundo episódio, do podcast O Impressor e a transmissão tá ao vivo pelo Instagram e pelo Facebook. Vamos puxar os demais temas, solta a vinheta da impressora. Isso vai estar no podcast, não no ao vivo de vocês, tá? No ao vivo de vocês não tem vinheta nenhuma, só ao vivo seco. Pessoal, a gente queria agradecer, a gente fez o primeiro podcast, gravamos nessa segunda, publicamos na terça-feira e a gente recebeu um bocado de feedback legal, dizendo que gostaram do conteúdo apresentado no primeiro podcast. Se você não viu, logo em seguida no comentário aí do vídeo no Facebook, eu vou colocar o link, tá? tem também no YouTube, no Facebook pra assistir, então a gente colocou num bocado de plataforma pra você facilmente conseguir nos acompanhar. Pra quem não viu o primeiro podcast, a gente sempre vai gravar um episódio, pelo menos semanal, trazendo o resumo do dia a dia do que acontece nas redes do Impressor. Esse resumo, ele pode envolver dúvidas, Até o pessoal manda pergunta pra gente, a gente fica acompanhando nos grupos que a gente tá presente nas redes sociais, e você pode mandar sua pergunta que a gente coloca, responde na hora no grupo, no WhatsApp, e coloca também pra, como resposta aqui no podcast. Então, várias pessoas compartilharam aí o Impressor pelo Brasil, mandaram foto, mandaram vídeo, enquanto tava lá sua produção rolando, o pessoal deu, mandou foto e vídeo de que estavam acompanhando o Impressor, então, agradecer imensamente esse carinho da nossa rede aí, que cresceu bastante essa semana, a gente pulou aí pra 770 likes no Face, e 260 no Instagram, então a gente tá crescendo a rede bastante, são likes orgânicos, de impressores de verdade que vão lá e vão curtindo aí. E esse crescimento da rede é importante, porque a gente botou como meta aí, quando atingimos mil likes no Facebook, a gente vai liberar pra vocês gratuitamente, ao vivo, a Masterclass Adobe Illustrator pra usuários de CorelDRAW. Então, se você usa Corel e gostaria de aprender Illustrator, ou você nem gostaria de aprender Illustrator, mas a gente defende que o Impressor deve sempre se atualizar, se expandir e não se limitar a usar um software só. Por exemplo, você, a partir de hoje, começa a atender a agência, a agência vai mandar arquivo de Illustrator pra você. Então, a gente quer com esse curso, com a Masterclass Adobe Illustrator, fazer com que você saiba usar o Illustrator com a mesma segurança que você usa o CorelDRAW. Então, a meta é a seguinte, vai lá no Facebook, dá like na nossa página, a gente tá com 770 seguidores, falta bem pouquinho, 220 a gente atinge lá a meta, compartilha com seus amigos, pede pra curtir, que assim que liberar, toda semana, a gente vai liberar uma aula ao vivo pra você aprender Illustrator, inclusive você pode até contar com a opção de gerar um certificado pra você, caso você faça a faculdade, alguma coisa do tipo, precisa comprovar. Então, a Masterclass tá rolando, estamos chegando bem pertinho, começamos a semana próximo dos 700 likes, já chegamos em 770 na quinta, vamos dar esse gás aí pra chegar lá. A TIPRES tá pedindo o link do grupo do WhatsApp, eu vou compartilhar com vocês, já vou deixar meu WhatsApp do Impressor aí pra vocês seguirem, e logo em seguida pode mandar uma mensagem lá pra gente que a gente adiciona no grupo, tá? Mas na... no Facebook tem o grupo Impressão Digital Brasil, lá também tem o link do grupo de WhatsApp, a gente adiciona vocês aí. Então, vamos adicionar, o Augusto também tá pedindo pra adicionar lá, vamos colocar vocês lá. Vamos puxar a próxima pauta, deixa eu abrir aqui o site do Impressor, só pra seguir minha pauta aqui pra vocês. Ao vivo aqui, acompanhando, aqui ao vivo é assim, é tipo o Barbixas da Impressão Digital, a gente faz tudo no improviso, mas dá certo. Micheline Mendonça acabou de entrar aqui, obrigado pela sua presença. Colocamos essa semana uma enquete pra quem tem plotter de grande formato, ou até de pequeno, de sublimação, normalmente o pessoal gosta de ou de deixar o cabeçote de impressão com carenagem ou sem. E aí a gente descobriu um fenômeno legal. No Facebook, a grande maioria dos quase 50 votos que a gente recebeu aí mais ou menos uns 60% aí prefere a impressora com carenagem. E no Instagram já deu o contrário, mais de 80% prefere sem carenagem. Então vale comentar o seguinte, deixar a carenagem na cabeça de, no cabeçote de impressão, ele é importante pra proteger toda a parte eletrônica de respingo de tinta, de tomar uma pancada, então o cabeçote ele tem uma função que não é estética meramente, né? Então é muito importante você manter essa função de proteção do cabeçote, só que tem hora que você precisa dar manutenção na cabeça ou várias manutenções de 15 em 15 dias, de mês em mês e aí ficar colocando o cabeçote tirando pode dar trabalho dependendo do seu fabricante, por isso que o pessoal opta por deixar sem o cabeçote. Então se você tiver que deixar sem cabeçote tenta talvez colocar alguma plaquinha de acrílico, algo que proteja pra não cair respingo de tinta lá no cabeçote, mas foi uma enquete bem interessante aí que permitiu saber como é que o pessoal gosta, então ficou aí o detalhe que no Facebook o público do Facebook prefere com o cabeçote o público do Instagram prefere com carenagem o cabeçote de impressão e no Instagram o público prefere sem carenagem um dado bem curioso aí que foi interessante pesquisar. Anotem aí o WhatsApp do impressor justamente peça lá pra adicionar a gente manda o link pra você lá o DDD é 81 981 90 4706 esse é o WhatsApp oficial do impressor aproveitando aí você pode estragar e falar 81 de onde é que tá isso esse cara com esse sotaque meio paulista falando 88 o impressor ele funciona aqui no interior de Pernambuco na cidade de Caruaru a gente tá instalado num parque tecnológico que tem aqui chamado Armazém da Criatividade tem um um baita parque gráfico aqui dentro com impressora UV solvente sublimação e aí a gente tira faz uso dessa estrutura justamente pra produzir o conteúdo que o impressor precisa então a gente tá agora aqui no estúdio de produção musical do laboratório usando uma internet de altíssima velocidade que o governo do estado disponibiliza pra parques tecnológicos então toda essa estrutura aqui dá suporte pra que esse projeto possa acontecer e ser realizado pra finalizar o podcast o segundo episódio do podcast eu quero falar sobre os 10 mandamentos do impressor no episódio anterior a gente falou o o Augusto conhece aqui diz que é um sonho de lugar vale a pena procura na internet pra você saber o armazendacriatividade.org é o endereço do do site dá uma olhadinha lá é um parque tecnológico incrível é pra finalizar no episódio passado a gente falou sobre o manifesto o impressor que é um texto que como se fosse uma ode a profissão do impressor foi bem comentado bem compartilhado pelas redes e também tem um ano atrás nós publicamos os 10 mandamentos do impressor que são um texto com as regras básicas que o impressor deve ter pra pra trabalhar e aí esse texto foi muito compartilhado pela internet vários impressores imprimiram esse texto publicaram na sua parede o Augusto que tá ao vivo aqui foi inclusive o primeiro a fazer isso e mandou gentilmente a foto dos 10 mandamentos do impressor e eu vou ler pra vocês aqui mas o link tá lá no facebook e a gente acabou de criar a versão oficial dos 10 mandamentos do impressor em pdf pra você baixar e fazer o que você quiser guarda bota no whatsapp imprime cola na parede e se você colocar isso em algum local manda pra gente que a gente gosta muito de ver esse carinho de vocês aí os 10 mandamentos é um texto aberto apesar de ter sido criado por mim mas a gente tá aceitando sugestões o que você achar que deve colocar aí pode sugerir tá eu vou ler pra vocês aqui pra quem não conhece tá acompanhando o podcast o vídeo ao vivo então os 10 mandamentos do impressor um serás o impressor autoridade máxima do laboratório de impressão isso aí é uma coisa importantíssima eu quando comecei na profissão de impressor e tomei propriedade do maquinário de como imprimir de como produzir quando chegava o pessoal da administração da gerência vinha falar sobre como deveria trabalhar eu já falava olha você pode mandar lá na sua sala pode mandar na empresa mas no laboratório de impressão é o impressor que manda então aqui quem conhece sou eu aproprie-se da sua máquina pra que você seja autoridade máxima dela mandamento 2 não pulgarás o precioso fluido semique em vão 3 buscará sempre o limite entre qualidade e velocidade de produção isso sempre foi uma busca constante no meu trabalho porque você tem que produzir rápido mas você não pode produzir rápido o suficiente em detrimento da qualidade da impressão então esse equilíbrio sempre tem que ser procurado mandamento 4 não deixarás a face impressa colar uma na outra por falta de rebobinamento direto né quem nunca colou a impressão esqueceu foi chamado enfim quando abriu estragou tudo tem que começar de novo número 5 não macularás o computador do hippie com entretenimento pirataria ou qualquer outro software que não se destine a tua produção deixa o computador da impressora com software hippie apenas e não use ele pra nada quer escutar música bota em outra máquina bota no celular compra aquelas caixinhas de som mas não use o computador da impressora pra nada só pra imprimir tenha ele como um pedestal número 6 trabalharás habilmente tanto em coreo como em adobe ilustrator se não sabe faz a masterclass com a gente dá o like aí no facebook vamos atingir logo esses mil seguidores que eu tô doido pra começar essa masterclass aí mandamento 7 terás discernimento entre fechar arquivos em pdf ou exportar tif ou jpg buscando sempre a melhor alternativa para cada situação ou seja num trabalho com formato só tenha opções varie sua produção pra ela funcionar número 8 trabalharás nas madrugadas finais de semana e feriados sobre fatura de comida e boa música tornando-te altamente produtivo essa aí deu uma controvérsia aí porque o pessoal fala trabalhar mas tem que receber hora extra né claro né a gente nunca você vai trabalhar troca de comida música né os direitos trabalhistas tem que ser preservados os acordos cumpridos mais comida boa música e o que você precisar pra se tornar produtivo nos dias que são fora do teu expediente número 9 nomearás tuas impressoras com alegria tal qual nomeias tua prole qual o nome da tua impressora e aí a gente já viu cada nome aí engraçado o pessoal compartilhou num outro post aí da que a gente chama de nave espacial então depois bota seu nome aí comenta pra gente pra gente se divertir saber qual o nome que você colocou na tua impressora mandamento 10 e final assim como em tradições antigas da humanidade ensinarás o ofício de impressora aos mais jovens desde que este mostre respeito interesse e dignidade para perpetuar tua profissão ou seja não custa nada você pegar aquela pessoa que tá te ajudando que chegou agora e transformar ela num impressor né não tenha medo de expandir o conhecimento de criar novos profissionais porque quanto mais impressor comprometido respeitoso que tenha gosto pela coisa melhor vai ser nossa profissão por aí com isso nós concluímos a gravação do segundo episódio do podcast O Impressor concluímos também os vídeos ao vivo tanto no Facebook quanto no Instagram obrigado pela audiência de todos vocês pode mandar pergunta depois que a gente coloca no próximo podcast gravado provavelmente semana que vem e agradecemos muito por tudo que vocês estão colocando aí grande abraço a todos até o próximo e aí e aí Obrigado.